Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de Enigmas. O vídeo de Enigmas de hoje, o ídolo de Pachamak, é uma escultura de um ídolo muito antigo, do ano DC, 760 DC a 876 DC. Pensei a gente, o povo aí, posso estar mostrando a foto aqui do ídolo, é uma escultura, né, de origem indígena, né, esse povo aí, de origem indígena, uma escultura muito antiga, de paisano, é muito antiga do que os povos mais indígenas, é muito antiga mesmo, entendeu? É mais nada do que os povos mais indígenas, é mais antiga do que antes do Cristo, quer dizer, é muito antes da vó de Cristo, é um povo muito antigo mesmo, né, uma cultura antiga. Outra coisa mais interessante, vou mostrar um detalhe pra você aí, o Hermano Bizarro, em 1533, queria destruir a Cittauida, essa escultura aí, né, queria danar a destruição, mas em si ele não conseguiu destruir, né, disse que ela foi protegida, né. Esse Hermano Bizarro, né, esse, esse homem aí, um homem muito importante, queria destruir essa tal escultura, mas ele não conseguiu, né, e se destruiu ela. Por que era que ele destruiu? Sá que ele achava que tinha uma coisa de ruim, ou alguma coisa, comandava-se, chadou, né, mas é isso, né, gente, eu estou mostrando aí o detalhe, vocês viram, tá? Bem, já passaram um detalhe aí, mas o hilo de Pachamaki, o povo, aí, era como uma, o símbolo religioso pra ele, né, que eles achavam, né, esse hilo que esquiaram, né, Eles criavam os povos indígenas, geralmente, que habitei em cima aí, eles criam esses, que chamam, alguns chamam até de tótus, né, eles criam os tais, né, é, artefatos com madeira, né, que eu acho que feito com madeira, isso aí. E indolato, né, esses povos indígenas, geralmente, costumam criar essas tais esculturas aí, né, eles criam as esculturas, mas tudo com indolação, né, mais essa escultura aí, o hilo de Pachamaki, e mais uma escultura muito famosa e antiga, né, quer dizer, ela existe e ainda continua existente até hoje, não tem pra não se acabar ainda, está inteira, né, Uma madeira, né, mesmo muito irresistente, né, o povo indígena daquela época, muito tempo, descer, poder ser, né, muito tempo antes de Cristo, né, Pô, é uma das coisas assim, né, muito velha, muito antiga, né, 1760, 1876, etc, né, pô, muito, muito antiga, até mais antiga, que é um livro raro, quer dizer, é um livro muito valioso, geralmente, se fosse valer pra vender, valeria mais que uma fortuna, valeria até trilhões de dinheiro, sabe, esse livro de Pachamaki, se fosse a venda, valeria muito, 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 milhões e trilhões de dinheiro, porque é uma escultura muito antiga, mais antiga que é os ossos de nosso homem, quer dizer, bem antigo mesmo, valeria muito dinheiro, mas ele é a venda, mais um, como um artefato, né, que é estudado, né, a sua cultura, escultura, e o descoberto desse povo ali, o povo indígena, pois fazer essa tal, ídolo de Pachamaki, né, que sempre tinha esse negócio de criar, como falavam, se dava o nome de Tóteis, né, que eles ficavam a fazer essa escultura, o nome de Tóteis, dá outros nomes, né, ou, outro nome lá que eles podiam dar também, né, o Tóteis, o Deus, né, de Islá, né, que eles criavam pra símbolo, lá atrás, sei lá, entendeu, escultura de povos indígena, a dança, né, que tem, né, de fora esses, esse negócio aí, criado de madeira, né, chama de ídolo Pachamaki, eu acho que era o ídolo deles lá, né, que eles acreditavam, mas é isso, desculpa, aqui, pra poder mexer, o povo indígena é nada, mas o povo indígena é um tempo, teve que ir até uma rainha, que recriara até o rosto dela, né, como que ela era naquele tempo, né, como que era o povo antigo, né, o povo indígena naquele tempo, né, como que esse sobreviz se alimentava, né, como encontravam essas madeiras boas, que até hoje se, né, se encontra essas esculturas intactas, como esse Ilda Pachamaki, que é uma escultura de 2 metros e 34 de altura, uma escultura grande, 2 metros e 34, que tá até na letra escrito aí, 2 metros e 34, que é o seu tamanho, né, quer dizer, como que hoje tem dado muito trabalho pra escupir, né, 2 metros e 34, bem grande, mas é isso, você gosta de vir de enigma, mas enigmático, né, saber mais desse escultura aí, madeira, né, estudar mais sobre ele, né, e o porquê que essa madeira ficou intacta até esses anos atuais, até os anos de hoje, ela não se acabou, ela não se perdeu com o tempo, né, porquê essa madeira, que tipo de madeira é essa, né, na pergunta, muita coisa é um estéreo, que tipo de madeira é essa que eles utilizaram pra fazer esse Ilda Pachamaki, né, que madeira é essa que em si dura esse tempo todo, nunca se acaba, né, mas é isso, tudo um dia tem fim mesmo, até faz alguma coisa muito santinha, acredito, ou não, né, só que no mundo se acabar, mas é isso, né, gente, é interessante e curioso estudar, né, se concordar comigo, né, se eu assisti o vídeo aí, de botar aí seu comentário, que você achou, se não viu falar desse assunto ou não viu, né, desse Pachamaki, mas interage aí no canal, peça aí sobre a sua interação, você que é novo, é inscrito no canal, e fui! Tchau! Tchau!